Olha pessoal, estou aqui no Walmart, vou mostrar algumas coisas que tem aqui. Esse aqui é um chapéuzinho, roupinhas, um boné. Tem umas marcas diferentes aqui, R$10,97, achei legal esse aqui ó, R$20,97, para tirar os pelos das patinhas, várias delicadas. Aqui vários tchampus, escovas para o dente alto, escova de dente, a serestra aqui. Olha esse que legal, quero usar no escuro, acho que esse aqui ó, R$19,99. Ah, esse aqui também ó, vai usar no escuro. Olha que legal. Olha que legal. Olha pessoal, aqui tem uns aspiradores bem potentes para quem tem PET. Esse aqui, dessa Hoover, é para aqueles que jogam água também, produto. E também tem uns produtos de limpeza para usar junto com o aspirador. A maioria tem a foto de um cachorrinho. Olha que legal, tem pijama para a família e também tem para o cachorro. Olha que legal. Já peguei aqui um para o carê ó, R$7,98. Agora os tamanhos. O carê é o S, mas tem até 2XL. Que gracinha. Olha, vou comprar o kit aqui. Homem, mulher e o do PET. Tem de criança também. E esse aqui dos pets. Oi pessoal, esse é o segundo Walmart que eu vou. Ele tem uma parte de pet bem maior que do outro. Olha, essas roupinhas aqui estão todas R$9,97. Roupinhas com tema de Halloween. Aí também tem os brinquedos. Vou mostrar aqui a parte de ração. aqui o pedigree. Aqui os petiscos. Aqui os petiscos. Agora a parte de brinquedos. ilte segur. Tchau. 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 Aqui é o brinquedo da Outward Hound, Resta 19 E esse aqui 11 dólares Tem o Lick Match, R$4,98, tem algumas caminhas Vários tamanhos, vários preços Aqui tem uma bolsa de transporte para viajar de avião, R$28 Animais até R$7,25 Tem algumas coleiras Tapete higiênico Para gato Aqui também tem uns aparelhos para tos Várias marcas, tem da Outward Esse aqui da direita é para tirar os pelos da patinha, rosto Ele é menorzinho Oi pessoal, estou aqui na Burlington Aqui tem uma parte para pets Vou mostrar um pouco para vocês Toalhinha Deixar um netinho R$7,99 Vou mostrar aqui as camas Acho que não tem preço Acho que não tem preço Tem essa da Nautica grande R$24,99 Tem uma bem grande aqui R$34,99 R$34,99 Que bonitinho Esse é um cestinho Esse é um cestinho Esse colchonete R$9,99 R$4,99 R$7,99 R$7,99 Acho que tem que ser o médio para ele Tem que ser o médio para ele Mas tem um pequenininho aqui Olha que bonitinho R$9,99 Pessoal, estou aqui na Marshalls Na parte pet Achei algumas coisas aqui interessantes Com preço bom Esse Kong aqui R$5,99 R$5,99 Achei esse brinquedo também Da Outward Round R$5,99 R$5,99 Aqui embaixo tem essa bola R$3,99 Eu achei essa cenoura também Achei bem legal Que dá para colocar petisco dentro R$5,99 R$5,99 Aqui tem essas bolas da Kong R$4,99 R$4,99 Duas bolas Bichinha aqui de pelota R$5,99 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 iferós Aqui na Marshalls Seção de cama Para pet Tem a Da drives R$14,99 R$14,99 Esse aqui R$14,99. Tem outra da Nandog, mesmo preço, R$24,99. Tem essa daqui, pequenininha, R$14,99. Lama de gato lá em cima, mas não dá pra ver o preço. Tem uns comedoros, R$13,00. R$16,99. R$13,99. Tem até uns tapetes gelados. Deixa eu ver esse aqui. R$12,99. Esse aqui dessa marca, R$14,99. Tem até uns petiscos aqui. R$11,99. R$8,99. R$14,99. R$14,99. Tô aqui na TJ Maxx. Ela é bem parecida com a Marshalls. Aqui tem um tapete gelado. Esse aqui também é R$8,00. É na promoção. Comeduro R$13,00. Vou mostrar aqui as coisas que tem. As caminhas. Essa da Nandog aqui, R$20,00. Tem um colchonete aqui. Deixa eu ver o preço. R$20,00 também. Tem um colchonete. O preço. R$12,99. Tem esse aqui que parece uma toquinha. R$20,00. Bem legal esse aqui. Mais da Nandog. R$24,99. Aqui deve ser pra gato. R$19,99. Só um pouco maiorzinho aqui. R$24,99. Esse colchonete aqui pra colocar na gaiola. R$12,00. Pra quem tem gato aqui. Tem tipo umas toquinhas, cadeira. Bem bacana. Mas que bonitinho. Tem também esse aqui, o arranhador. O arranhador tá R$9,99. Bem legal. Ó, um pouco aqui dos brinquedos. Tema de Halloween já. Olha essa tortinha aqui, bonitinha. R$7,99. Vixe. Um castor, parece. R$8,99. Ó, fantasia de abelha. Que graça. R$9,99. Os brinquedos aqui, ó. R$4,99. Os petiscos. Vamos ver aqui mais brinquedo. R$5,99. Tem umas bolinhas da Kong também. Essa daqui grande. R$4,99. Esse aqui em forma de nós. R$8,99. Esse aqui pra colocar petiscos. R$4,99. Nossa marca tem aqui no Brasil. R$5,99. Não mais tema de Halloween aqui. Tem um túnel pra gatos. R$7,99. Um super bichinho de pelúcia. R$8,99. Ó, fantasia de lagosta aqui. Que bonitinho. R$9,99. Ó, tem tamanho extra, pequeno e... Uma fantasia de mexicana aqui também. R$9,99. Ó, tem os produtos da Nerf. Também tem no Brasil. Esse aqui tá bem barato, ó. R$3,99. Esse aqui de outra cor. Também R$3,99. Ó, vou mostrar um pouco dos comedouros também. Ó, esse comedouro elevado. Que legal. R$16,99. R$1,99. Dizinho de madeira. R$19,99. Saquinho pra pegar cocô. Esse pequenininho. Ó, tem um pequenininho de madeira. R$16,99. Comedouro, R$6,99. Aqui tem uns lencinhos. R$7,99. Shampoo. R$6,99. Também. R$9,99. Bastante coisa. Ó, aqui na Disney Springs tem uma loja de cachorro. Pra produtos pra cachorro. Que gracinha. Tem umas bandanas. Deixa eu ver quanto que tá. R$12,99. Tem uns petisos. R$11,99. R$6,99. Acho que o Thor Start é R$6,99. R$6,99. Tem uns peixinhos. Tem umas pelúcias aqui. Os palmeranes. Tchau. Tem umas gravatinhas. R$12,99. Comedor aqui. R$29,99. Tem umas linhas. Vamos ver quanto que é. R$7,99. R$1,99. Bastante coleira. Aqui tem do Peléu. R$29,99. Mais aqui do Up. R$29,99. Tem umas roupinhas bem pequenas. R$29,99. R$29,99. Tem umas roupinhas bem pequenas. R$29,99. 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 Pessoal, estou aqui na Home Goods. Na parte de pet. Estou vendo aqui algumas roupinhas. Olha que graça. Acho que é um milho. R$9,99. R$29,99. Taseira de Halloween. R$7,99. Olha que bonitinho, ó. Arco-íris. R$9,99. Gostei também dessa daqui de fritas. R$12,99. Tem o tamanho menor também. Aqui de vovózinho. R$14,99. R$14,99. Esse aqui é aranha. R$12,99. Esse aqui é de pipoca grande. R$12,99. Mas olha esse aqui de avocado. Que fofinho. Adorei. R$9,99. Aqui tem de galinha. R$9,99. Aqui tem os tamanhos maiores também. Pijama. R$14,99. Mais roupinhas. R$12,99. Esse aqui é pro inverno. Aqui tem um brinquedo aqui. Grandão de cenoura. Aqui tem umas bolas da Kong também. R$4,99. Aqui da Outward Homes. R$5,99. Aqui tem aqui da Outward Homes. R$6,99. R$5,99. Esse aqui que caiu. R$6,99. Continuando aqui na Home Goods. Tem essa cadeira pra pet. R$59,99. R$5,99. Esse aqui. Também. R$5,99. Esse aqui. Tipo um sofá. Cadeira. R$49,99. O cesto de ossinha. Tá sem preço. Olha que legal esse daqui pra colocar brinquedos. R$12,99. O cesto aqui. R$29,99. Esse é grande. Não dá pra levar na mala, não. R$16,99. Pessoal, vou mostrar um pouco das compras que eu fiz. Em várias lojas, né? Petco. Lojas de departamento como Marshalls, Ross. Home Goods. Home Goods. Esse aqui é pra colocar embaixo da gaiola que eu comprei. É pra viagens, essa. Fantasia de lagosta. R$12,99. Essa aqui de batata, que eu achei lá na Home Goods. R$9,99. Aqui essa aqui gracinha de avocado. R$9,99. Peça de sacola aqui. Pra transporte. R$5,99. Esse aqui eu achei que tava em R$49,00. Duas. Esse aqui eu comprei pra escovar o Kong. Vamos ver se dá certo. R$3,99. Roupinha. Tava em promoção. Tinha 50% de desconto. Essa daqui. R$19,99. Esse aqui tava R$11,00 e pouco. Ah, esse Kong tava... Acho que R$10,00. Esse aqui também. Esse aqui de tecido. Esse aqui é pra refrescar. Molhar e refrescar. R$12,99. Esse brinquedo aqui da Outward Hound. R$6,99. Tem um... Umas maçãs aqui. Dá pra... Pro pet tirar. Esse da West Paul. É mais ou menos uns 10 dólares. Cada um. Bem legal.